Bom, rapaziada, agora vamos jogar... Oi, Ganesha... Ah, esse aqui vai doer muito. Apulc, Arachne, Fenrir. Isso que eu já não fiz, o Fenrir, eu já fiz o X2. Eu acho que eu já fiz isso aqui, eu não marquei. Bora com essa coisinha aqui. É a última que falta pra eu pegar... Pra eu pegar nível 10, os assassins, olha. Bora. Ah, não, eu sabia que ele ia pegar Nox. Eu sabia que esse cachorro ia pegar Nox. Porque ele apanhou de uma Nox, agora ele pegou Nox contra mim. Eu tô de boneco melee. Nossa, aqui eu vou arrancar os cabelos. Vou arrancar a touca e arrancar os cabelos. Olha quantos estrelos miseráveis eu tenho. Ai, meu Deus. É, Ondinha, vai levar um pause pra ficar esperto que eu fique lá mijar. Nossa, a nossa porta é quase igual. Ah, achei que era a mesma por um segundo. Voltei antes de perguntar em cima, gravei a mão. Só a pontinha dos dedos aqui. E foi só isso aí que eu coloquei a mão na minha peça. Vou fazer isso aqui, sinceramente. Acho que pode dar bom. Mas pessoal, não tem essa skin? Nem tem, mano. Fazer Golden Shard e Bids, né? Caraca, que nojo. Reclama com o Absolute. Ele mesmo pediu esse boneco. Pior que eu gosto de jogar de aranha no duelo. Talvez eu não goste tanto contra uma Nox. Mas eu gosto de jogar com ela no duelo. Em geral. Contra uma Nox não vai ser muito saudável. Isso aqui, mas paciência, né? Ah, faz o Red? Vou roubar sua Blue. Não que eu consiga muito, né? Já que eu não tenho um Burst. Isso vai ser chato. Isso vai ser muito chato. Isso vai ser muito chato. Tá, caçou o Burst dela. Agora eu só faço, né? Você viu o que ele fez o Red de Nox? Isso aqui é cooldown e mana e tudo mais. Ai, filho da puta. Dá licença. Dá uma licinha que eu tô passando. Eu vou pra minha 3, velho? Eu não vou conseguir dar minha 1 nela. Vou pra minha 3 full. Ah, 3 agora escala com poder, né? Você builda poder e ganha as aranhas e bate mais. Vou pra minha 3. De volta às origens, aí sim. Ah, alguém no YouTube falou assim. Ah, joga um duelo aí do vidro. Rapaz, minha pau no seu ouvido. E cá estamos. Nossa, aqui esse jogo aqui não vai ser divertido. Vai ser bem ruim. Lembra que eu joguei de Nox e fui bem chato? Então, mesma coisa aqui, só que contra. Olha isso. Ai, que mentira, mina, maldito. Por que que não foi a porra da mesa aranha, velho? Por que que minhas aranhas não estão com os minas pra mim? Não valeu a pena, porque olha o gold. Eu peguei o kill e ele pegou o kill de retorno. Filha da puta. Filha da puta. Joutou em aranhas? O foda do aranhas é que eu tenho que untar pra ir pra cima, né? Mas dá pra fazer, sinceramente, falando. Bolha pode ser bom, só que o foda que a bolha, ela... Pode ser que a bolha, ela consiga estourar de longe, se ela quiser, né? Ué, menino do boom walk, o que que é isso? Se passar vai, leva pica. Clear de nebroso, velho. Jesus Cristo. Quanto que é, a Shogun? 1.550, ok. Vou até fazer cooldown mesmo, né, velho? Ah, não, não assistindo um passeiozinho contra combustível, não, cara. O foda é que o Kraut contra o Reduction não funciona contra a Nox, por causa que a onda fica até acabar, não importa se tem CCR ou não. Pô, bom que isso aqui é 40 de tac-speed, né, mano? Holy shit. 40. Mais próximo item. É bom. Esse aqui pode ser bom pra espalhar, spamar aranha. Frostbound é bem bom também. Um full cooldown, meu deus, full cooldown. Zubitz é a toa, ela tomou stun ainda. Ah, é o Zubitz é a toa, velho. Merda. Dá os tapas que dá aqui. Será que eu faço o Vipal, mano? Ah, eu vou fazer o Frostbound mesmo. Vou me ajudar a dar chase nela. Imagina o mundo que as Aranhas da Aracne seguem o Frostbound. Só imagina esse mundo. E tem apesadelos. Você gostou de gostar de um bom arma. O Vipal. E tem apesadelos. E tem apesadelos. Ui, 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 ui. Não vai ter pouco, não. Ai, bom que eu sou ato. Que vontade de enfiar o braço na bunda de alguém. E aí, Jorge Player. Ai, que raiva esse boneco, cara. Que raiva. Puta que pariu. Tá com mais level que eu. Eu matei ela duas vezes. E as duas... E ela matou duas na torre também. Vai tomar no cu. Ai, ai, ai. Agora de ataque speed, o que eu buildo? Vai fazer fatores de minuto na Aracne. Tem 63. Ezequiel. Acho que é Ezequiel, sinceramente. O problema não é o dano dela. O problema é o dano que o... O problema é o dano da torre, né? Mas eu tomei o dano da torre aqui pra ela, pô. Ai. Ai. O dano da torre aqui pra ela, pô. Ezequiel. Eu sei bizarro, pô, velho. Quando ela erra o Kongo, eu uso o Beats. BOOCET! Mano, como que eu não logue, cara? Mano, eu tô ficando maluco. Eu vou Coringar, velho. Como que... Mano, segunda vez que ela fica com 1 de HP, cara. E eu uso o Beats à toa ainda nesse caralho. Cara, eu vou fazer Blink. Vai tomar no cu! Como que ela não... O cara se nega a morrer, velho. Se nega a morrer! Vou fazer Francho... Não, mano. Fechando a Ezequiel, eu vou fightar. Eu não vou fightar até fechar a Ezequiel. Foda-se. Eu tinha que fazer um Bom Demon, porque eu faço meio rápido, só que... Ah, a torre ela tá quase indo de base já, tá ligado? Foda-se. Jotun. Será que eu vou fazer Jotun? Vai fazer, Zé, que Jotun, quando eu não use Stantak Speed de 62, vai me dar 70%, não é? 60. Eu falei que eu não ia fightar com ela até fechar o Terexec. Esse aqui, relaxa também, acalma, acalma. Acalma, acalma no dive, já foram três mortos no dive. Ah, minha aranha não reseta a pôr do buff, vai ver se foder. Ah, calma no dive na minha pica, pôr. Se você vai dar o dash, vai me vai mamar. Vai mamar e rebola. Oh, shit. E viagem. Hum. Boa lá, depois a gente conversa sobre o pagamento da minha campanha do marketing. Você vai pagar a campanha do marketing com o cú, bisous, hein? Bora, guys, ó. Dá do leite aí pro Daryon Wall. Se a gente tá compartilhando, hoje eu dou o cú, puxate, olha a alfabética. Quem quer um cú grátis? Lembre-se que é o cú de um cara que gosta de apanhar de mulheres bombadas. Se você for mulher bombada, né, então, pode fazer, pode, pode preparar a assentar a alha. Hmm, vai a renda. Eu não peguei a bola dele, velho. Eu não peguei a bola dele, velho. Eu peguei essa bola dele, eu vou ligar esse aqui mais rápido. Eu não peguei a bola dele, velho. Eu não peguei a bola dele, velho. Eu tenho um plano, meus amigos! Eu tenho um plano! Ela vai fazer o que ela vai fazer? Não, se ela não falha Cara, o Frost Bound veio no Clutch Ah, aqui eu fiz gameplay de aracne, né? Que é chegar no cara sem ter que gastar nenhum recurso Não gastar blink nem ult GG, sinceramente Nossa, que básico, aranhas É Foi um pouco tenso no começo Mas o bem venceu no final das contas Se bem que chamar aracne de bem Não é muito bem certo, né? GG! GG!